Nossa, mas que saudade do Brasileirão, hein? Já tremeu o zero, perdeu pro tricolor Na vila o que vemos é o vozão contra eles mesmos Ai que saudade do caramba, senhor Que bom que o Brasileirão já voltou Ai que saudade do caramba, pois ô Campeonato estadual só serve pra crescer motor Em Itaquera o atual campeão Fez dois a um no time do tapetão Resta saber se esse ano o flusão Lá em dezembro vai pagar a série B que deve então Já começou com tudo a turma do coelhão Para o esporte só faltou no gol bufão E o São Paulo já ganhou do Paraná Já o Vascão fez o Galo se depenar No Mengão e Vitória Teve um feat de fora Que mudou a história E ajudou Vitória O Inter voltou No Bahia ganhou Quase chamou o bombeiro O fogo que ia perdendo E na arena deu show O furacão Contra a Chape não rolou Compaixão E já é líder desse Brasileirão Que esse ano tá demais Quem é que vai ser campeão? Ai que saudade do caramba, senhor Se a qualidade ainda não melhorou Pelo menos na emoção somos bons Porque o BR é demais Daqui bancada dá um show A série B também já iniciou O Fortaleza com o CN ganhou Contra o Sampaio o Concha não aguentou E pro G4 completar Tem o Oeste e o Dragão Quem vai ganhar no fim do Brasileirão? E também quem vai rebaixar Comente o seu palpite, irmão